Banda, beija-pua e DJ Juninho Portugal Mais um show com a qualidade de vinho gravações Devinho gravações, o estourado dos baridões O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou o que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor Me libera, não insista Vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou? Se não sou o que pensou Banda, déjà vu E DJ Juninho, Portugal É show! Rubina vem do som Faz a pedra, vem pra cá Rubina vem do som Faz a pedra, vem pra cá Chega de pedir mais uma chance Procurei outro lance, não preciso de você Aquela instante, delirante, apaixonou Te decolei naquela nova e decidindo Mas queria você Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar 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 a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Vem pra cá, rubi na vida o som Faz a pedra, vem pra cá Chega de pedir mais uma chance Procure outro lance, não preciso de você Naquele estante delirante, apaixonante Decoli naquela nova e decidi não mais querer você Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com o DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com o DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu faço o que quiser Sou donzela, sou mulher DJ é sonhado e faz a onda diferente DJ Júnior Moreno me estremece com pegada envolvente Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com o DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com o DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar A pedra todo mundo vai fazer Bom, 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 Banda, Tejavu E DJ Juninho, Portugal É show! Mais um show com a qualidade de vinho gravações De vinho gravações O estourado dos baridões E foi assim que começou Nossa história de amor Na batida desse som E você me conquistou Envolvendo e enlouquecendo Eu não pude perceber Meteoro de nocinho Fez meu corpo estremecer Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de nocinho Que chegou para ficar Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Que loucura que me dá Não consigo desgrudar Os DJs que mandam ver E agitam se parar Quando escuto esse som Que é um show de arrasar Impossível resistir Essa vontade de dançar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de nocinho Que chegou para ficar Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de nocinho Que chegou para ficar Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de nocinho Que chegou para ficar Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar E foi assim que começou Nossa história de amor Na batida desse som Na batida desse som Na batida desse som E você me conquistou E você me conquistou Envolvendo e enlouquecendo Eu não pude perceber Meteoro de nocinho Eu acho que vou me apaixonar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de nocinho Que chegou para ficar Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Que loucura que fascina e faz a gente delirar Que loucura que me dá Não consigo desgrudar Que loucura que me dá Não consigo desgrudar Os DJs que mandam ver E agitam sem parar Quando escuto esse som Que é um show de arrasar Impossível resistir Essa vontade de dançar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de nocinho Que chegou para ficar Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de nocinho Que chegou para ficar Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de nocinho Que chegou para ficar Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Banda Deja Vu A batida envolvente é show! Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O estourado dos baridões Essa noite me disseram que te viram por aí Desfilando a taqueira Prontinho pra seduzir Procurei me informar Corri para a pergunta de Dijaninho Portugal disse que isso era normal Eu tinha o bonitinho O que será que aconteceu? Entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era só comida Nem com macia O calor de bom Despreza você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Chegou com cara de mansinho Venho me pedir carinho Acho que não entendeu Quando você me perdeu Esse tipo de cabala Eu já tô correndo fora Essa noite eu vou dançar Como a seota me esbaldão Eu tinha o bonitinho O que será que aconteceu? Entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era só comida Nem com macia O calor de bom Despreza você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volte em minha, vamos lá O anel que tu me deste Zera vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas Zera ponta e se acabou Eu tinha o bonitinho O que será que aconteceu? Entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era só comida Nem com macia O calor de bom Desprezar você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Banda Deja Voo A batida envolvente Essa noite me disseram Que te viram por aí Desfilando a toqueira Não tinha pra seduzir Procurei me informar Correi para perguntar De de Janinho Portugal disse que isso era normal Eu tinha o bonitinho O que será que aconteceu? Entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era só comida Nem com macia O calor de bom Desprezar você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Chegou com cara de mansinho Venho me pedir carinho Acho que não entendeu Quando você me perdeu Esse tipo de cabala Eu já tô correndo fora Essa noite eu vou dançar Como a ciota Me espalda Eu tinha o bonitinho O que será que aconteceu? Entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era só comida Nem com macia O calor de bom Desprezar você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Você é amor Vou desprezar você, amor Você é amor Banda Bejabur E DJ Juninho Portugal Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O estourado dos baridões Esse som é muito louco Diferente Animal A batida É envolvente É especial Vem que eu fecho Nosso show É quente É pura emoção É o atração O pitbull Detonando Esse som é muito louco Diferente Animal A batida É envolvente É especial Vem que eu fecho Nosso show É quente É pura emoção É o atração O pitbull Detonando, coração Vem gatinho lindo, é o pitbull Que vai arrasar, vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem gatinho lindo, é o pitbull Que vai arrasar, vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar, vem comigo detonar Chego ao delírio, enlouqueço com o DJ que manda ver É genio no comando, faz estremecer Toco os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull detonando Chego ao delírio, enlouqueço com o DJ que manda ver É genio no comando, faz estremecer Toco os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull detonando o coração Vem gatinho lindo, é o pitbull Que vai arrasar, vai te fazer suar Perdonando o coração Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem gatinho lindo, é o pitbull Que vai arrasar, vai te fazer suar Perdonando o coração Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo detonar Vem gatinho lindo, é o pitbull Que vai arrasar, vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem gatinho lindo, é o pitbull Que vai arrasar, vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo detonar Chego ao delírio, eu enlouqueço Com o DJ que manda ver É genio no comando, faz estremecer Toco os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull detonando Chego ao delírio, eu enlouqueço Com o DJ que manda ver É genio no comando, faz estremecer Toco os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull detonando o coração Vem gatinho lindo, é o pitbull Que vai arrasar, vai te fazer suar Perdonando o coração Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem gatinho lindo, é o pitbull Que vai arrasar, vai te fazer suar Perdonando o coração Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo detonar Banda Dejaboo, a batida envolvente Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O estourado dos baridões Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar sua atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem, meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Numa manhã de um domingo a beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco com buqueiro de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Diga sim pra mim Prometo sempre ser o seu atrigo Na dor o sentimento é dividido Lhe juro ser fiel a nosso encontro Na alegria, felicidade vem em dor Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Meu amor Então case-se comigo numa noite de luar Numa manhã de um domingo a beira-mar Diga sim pra mim Então case-se comigo numa noite de luar Numa manhã de um domingo a beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco com buqueiro de mel Diga sim pra mim 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 Ter você só pra mim, meu amor, não quero mais compartilhar seus lábios O amor, o amor, dividido Mais um som com a qualidade, divino gravações Divino gravações, o estourado dos baridões As pessoas me aconselham que eu procure outro amor e siga em frente E sempre tenho que esperar, paciente Não permito o outro tocando em ti Renuncia a esse amor Que só te fez chorar, nunca te deu valor Vivendo a vida torturado Vem pros meus braços ser amado Aí é só nós dois Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Feche os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração batido, lábios divididos E amor, eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor, não quero mais compartilhar seus lábios O amor, o amor, o amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos Banda Pejapu A batida envolvente Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O estourado dos baridões São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam Amiga, te pergunto como tem passado É que me falaram que andava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Estava como louca, louca, louca Comentam que você não dorme mais direito E tudo é por causa daquele sujeito E só tem um amigo que está do seu lado Não chore mais, amiga, a vida é linda Deixa de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia, esse e muito mais Porque tu nem está louca, louca, louca Chega de chorar Pegue essa cabeça e deixa pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ver que não está louca, louca, louca São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam Amores que matam Amores que ferem Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam Amores que amargam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam Amiga, te perdo como tem passado É que me falaram É que me falaram que andava sofrendo Chorando pelos cantos Escondendo o rosto Estava como louca, louca, louca Comentam que você não dorme mais direito E tudo é por causa daquele sujeito E só tem um amigo que está do seu lado Não chore mais, amiga, a vida é linda Deixa de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia Esse muito mais Porque tu nem sou louca, louca, louca Chega de chorar Pegue a sua cabeça e deixa pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ver que não está louca, louca, louca São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam Banda Dejavu, a batida envolvente Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O estourado dos baridões Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem A vida inteira te dei o meu amor Por um deslize, não mais me perdoou Se eu errei, foi porque não me amou Tô carente, me perdoa meu amor Se eu errei, foi porque não me amou Tô carente, me perguntou, por favor Esse dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história, não venha se desculpar Você não vale nada o telefone, eu vou desligar Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem 7191380808 É show! Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone A vida inteira, te dei o meu amor Por um desligue, não mais me perdoou Se eu errei, foi porque não me amou Tô carente, me perdoa, meu amor Se eu errei, foi porque não me amou Tô carente, me perdoa, por favor Vê se dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história, não venha se desculpar Você não vale nada o telefone, eu vou desligar Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem